Tivesse um excesso, seu cinto, o perfume é a defesa dos copos, cabelo Não espera se for, que come na brasa, um relax de flow Não dupla que zingou, me arruma, mano, minha mina, minha mana, mamá Cinta de joias, companas e planos insanos Em cenas, bebidas em cima de cenas e gramas maciças E cagos cavados, tacados na lilã, acabando com a vinda Que se diz, sobe, sobe, absorbe mais Hoje em bros e as nove, ela traz um café na minha cama A dez é mais de dezesseis vinha Às oito da noite, o bagulho é ficar preparado com a poli na bica Se liga na poli, quem respeita é inteligente Sacou da mente, travou na frente, o Guilherme não fechou quando morreu com a gente Se o dólar abaixar, eu vou de ar-frente Mano, rap, se o vento bater dos dois lados, nós vamos dar junto pra sempre Hoje é domingo e não tava com o roxo Nem que eu fumasse, cês me fudam as ervas que eu fumo Mentisse mais do que a minha mente Eu tô em maço igual pipicente Tô me conformo, consumi com o pedro Com copo de gelo no gole de três Eu lá passando na praia do lento Fimando e puxando, suando e transando Fudindo do zero Seu corpo dançando é pirâmide Que é meu alicerce que serve de certo Valendo num tempo que não tava perto Bom Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preto e ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som pra ver se a minha sua ia me expirar Eu me escuto no play e tudo que eu sei O Naga sensei com o futuro de rei Meu pai, minha mãe, eu escuto vocês O estudo eu fechei, no estúdio eu vinguei Eu falei, não falei que eu tô quase lá Dessa vez dá pra imaginar Que contar de pá, acha que vai virar Tenho 16 barra pra esvancar Sem volta é a para, é meu dogma Sem nota que foca, sobe já Pode pã, o nó que tá Não corre pra virar Correndo igual estoque Tô droga e enxata até fome dá É foda que a música não pode usar Pode intoxicar, o que dá o que dá Você pode se achar um hip hop star Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Cantei pra ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ter se isso eu ia me inspirar Mantenho a fé que esse jogo vai virar Situação ruim que já vai melhorar E eu quero afirmar com tudo de hoje Como é que tá, como é que tá Deixei ela dormindo em casa e vim Rolei na orla em meu gangsta lim E quanto for metade é nada bom Eu quero o mundo, eu quero o mundo Eu quero é justiça ou no peace Eu fiz o que eu fiz Meu plano azul pra subir Meu blueprint é tão big ou no peace É tão vence ou não tem Descanso pra nenhum rap mais É nonsense Ela é o melhor sem contexto É consenso E ela diz Eu já tô bem melhor que há um tempo Nego tri É bolsinho Mas vem viver o momento Eu vivi Eu dormi bem Sonhei ruim Eu preferi meu daydream E vim pra rua Make it Te imaginar Comprando em boutiques Os panos explosivos Bebendo em ponte 15 No Brooklyn Ou Beirute É gato em jeans Uma marguerita Uma boricua Na jamaica Vou voltar te pegar agora E te levar comigo E cê tá afim de ser Mãe do meu pivete A gente planta uns quilos Pra colher um California Alec Eu já escrevi os livros Pra esses raps É disso que eu preciso, né? É muito mais que isso Que eu espero Eu exagero Já falei pra ela Que tá nada bom Cantei pra ela A mina nem gostou do tom Se já trouxe o marrom Eu pensei nela Pro som Pra ver se isso Ia me expirar Eu acho que eu vou